Isso, a orquestra do Roberto Casimbra Quando a gente ama alguém de verdade Esse amor não se esquece O tempo passa, tudo passa, mas no tempo O amor não permanece Em qualquer minuto longe é demais A saudade a dor nega Mas qualquer minuto perto é bom demais O amor só nega Vivo por elas Por elas, por vocês Ninguém não diga Porque ela é tudo Vocês são tudo Na minha vida Eu nunca imaginei que houvesse no mundo Um amor desse jeito O tipo que quando se tem Não se sabe Se cabe no tempo Mas eu posso dizer que sei o que é ter Um amor diferente Um amor assim eu sei que é pra sempre É pra liberdade Vivo por ela Vivo por ela Vivo por vocês Ninguém duvida Porque ela é tudo Vivo por ela Ninguém duvida 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 É assim o nosso amor sem limite O maior e o mais forte que existe Vivo por ela Ninguém te unida Ninguém te unida Por quê? Porque ela é sua Com a minha vida Quem ama não esquece de mim O amor é assim Eu tenho esquecido de mim Mas das minhas velhas eu nunca me esqueço Por ela esse amor infinito O amor mais bonito É assim o nosso amor sem limite O maior e o mais forte que existe Vivo por ela Ninguém te unida É assim o nosso amor O amor é assim o nosso amor Mesmo que alguém Mesmo que as fake news Mesmo que as pessoas maldosas Façam qualquer coisa para nos separar Nunca 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 Deus vai permitir que o mal sobressai ao bem Porque Deus nos ama Eu amo você Eu amo cada um de vocês Por quê? Porque depois que eu fiquei padre Depois de 13 anos de sacerdócio E de quase 5 anos na televisão Eu descobri que a igreja A minha família Os meus amigos E as minhas velhinhas E vocês São tudo Na minha vida Porque vocês são tudo Na minha vida